Bom dia, gente. A paz. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão chegando nessa oração. Você deve estar acompanhando às seis e meia da manhã. Eu estou sacrificando essa semana as minhas madrugadas em prol das ovelhas que Deus colocou debaixo da minha cobertura espiritual, debaixo da cobertura espiritual da pastora Lina. E eu vou deixar essa oração agora para você acompanhar de manhã. E tudo isso porque está muito forte o mover de Deus no movimento profético. Quem pôde participar ontem pode sentir um pouquinho do primeiro dia. E também porque estamos semeando. Novembro, dezembro é mês de semear. Para que possamos viver o ano maravilhoso que Deus está preparando para a gente. Essa é a fé. Muitos estão esperando mais um ano difícil, de crise, de problemas. Mas a nossa fé tem que ser diferente. A nossa fé é de um ano abençoado. Um ano que Deus vai colocar as mãos. E vai abençoar o povo dele. Que somos nós. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Mês que vem nós vamos entrar com o nosso projeto para o 2022. E eu tenho certeza que Deus não vai te abandonar, meu irmão. Ele não nos abandona. Mesmo diante de tantos problemas. Você está de pé. Você está vivo. Você vai prosperar. Você vai realizar os teus sonhos. Deixa ninguém e nem nada falar ao contrário. Eu vou orar às madrugadas, irmão. Vou orar. Vou clamar a Deus. Vou buscar pela presença do nosso Pai. Para que em nome de Jesus, Ele faça a diferença na tua vida. Ele faça a diferença nos seus caminhos. Ele faça a diferença. Algo bom vem acontecendo na tua vida. Para que você possa glorificar o nome de Deus. Para que o nome dEle seja glorificado. Não é o do Bicho Tiago, não. Nem de ninguém, irmão. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. Não quero carregar esse fardo da glória. Tem uns aí que gostam, né? De carregar a glória de Deus. Mas é por isso que você vê tanta coisa ruim acontecendo. Não se rouba a glória de Deus. A glória é do Pai. Deus vai te honrar. Deus vai te fortalecer. A única coisa que eu preciso fazer é te ensinar a ser fiel. É te ensinar a servir a Deus com alegria. Servir a Deus de todo o teu coração. Com toda a tua força. Com toda a tua alma. Plantar mesmo nessa terra. Sacrificar. Eu vou sacrificar as minhas madrugadas essa semana em prol e em favor da tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você, meu irmão. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar força, vigor. Você vai conseguir alcançar. Você vai chegar. Você vai prosperar. Inclusive essa semana já se prepara porque algo sobrenatural vai acontecer. Você vai viver o sobrenatural. Se prepara. Seja fiel, tá? De tudo que Deus colocar na tua mão. Separa o que é dele. Primeiro lugar. ore, busque, plante, adore, exalte o nome de Deus porque ele vai te abençoar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui nessa madrugada de oração, Pai. E nesse momento, meu Deus, eu oro por cada ovelhinha minha. Cada uma que o Senhor colocou debaixo do meu ministério. debaixo da unção que o Senhor me deu, deu pra pastora, Lime. Meu Deus, abençoa cada uma delas, Pai. Eu sei que eu tenho ovelhas aqui que estão sofrendo, Pai, que estão passando guerras, lutas. Problemas sérios, Pai, no casamento. Problemas na vida financeira. Mas o Senhor é Deus pra ir lá, meu Pai. E quebrar essa maldição. Quebrar essa força contrária. Quebrar essa força maligna. Espírito Santo, eu te peço. Toca na vida dessa pessoa, Pai. Faça com que ela venha prosperar. Faça com que ela venha, meu Pai, alcançar o melhor. Que o melhor de Deus venha alcançar a vida dela. Que o teu melhor, Pai, venha alcançar, Pai, a família dela. Meu Deus, abre os céus, Pai. Abre os céus sobre essa ovelhinha, Pai. Pra que ela possa, meu Deus, ver a chuva. Chuva de bênção. Envia o maná do céu, Pai, pra ela. O socorro. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. Então, seja o socorro dela, Pai. Nisso que ela está precisando. Nessa ajuda que ela precisa. Seja o socorro dela, Pai. Que esse socorro venha chegar na tua vida. Que esse socorro, essa cura, essa transformação, essa restauração venha chegar na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo um dia de bênção, de vitória e de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minhas ovelhas, que Deus abençoe vocês. Hoje, movimento profético, 22 horas. Eu vou continuar aqui a minha oração no particular. E me preparar pra amanhã. Porque vai ser forte, tá? Espero você. Que Deus te abençoe, te guarde. Se prepara. Porque tem bênção chegando. Tem boa notícia chegando. É tempo de vitória. Dessa legalidade aí no mundo espiritual declarando. É tempo de vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Fica com Deus. Até daqui a pouco. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje será um dia abençoado. Fica com Jesus. Deus abençoe. Tchau. Tchau.